E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando aqui hoje mais um vídeo. Hoje o vídeo é de receitinha, tá bom? Eu vou fazer uma receitinha de torta salgada de liquidificador. Espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? E esse vídeo ele é um collab, tá? Com algumas amigas aqui do YouTube que me convidaram pra fazer. Então cada uma vai fazer a sua receitinha de torta. Então acabando esse vídeo aqui, gente, vocês correm lá pra conhecer o canal delas e também ver qual a receita que elas fizeram, qual torta que elas fizeram. Então eu já agradeço a cada um de vocês. Não esquece, tá bom? Já chega, já se inscreve, deixa o like pra gente, compartilha bastante. Me segue lá no Instagram, gente. O nome fica aqui e o link sempre fica na descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou estar apresentando pra vocês o canal de cada uma delas. Vou deixar a fotinha aqui. E pra ajudar também, pra facilitar pra vocês, vou deixar o link também na descrição do vídeo. Então eu vou pegar minha colinha aqui e já vou apresentar pra vocês quem são as meninas que vão participar da collab, tá bom? A primeira é Coisas de Maristela. A fotinha tá aqui e o link na descrição, tá bom? Ju Ribeiro também. Fotinha aqui do ladinho aqui, tá bom, gente? Canal da Adri também vai participar, tá? Graciene Valadão. Fotinha aqui. Link na descrição do vídeo. Diana C ou C, eu acredito que seja Diana só, que tá? Se não for, me perdoe. Mas a fotinha tá aqui e o link também vai ficar lá pra facilitar. Construindo um sonho também, gente. Bora conhecer, bora ajudar aí, pessoal. Bora compartilhar também, tá? Ana Paula Silva. Também a fotinha aqui. E Gleide Santos AM. Também a fotinha aqui. Então é isso, gente. Essas são as meninas, tá? São os canais que vão participar dessa collab. Cada uma vai fazer a sua receita. Tenho certeza que vai ter muita variedade gostosa. Muita receitinha gostosa aí pra vocês. Porque a gente vai variando, né? No dia a dia. Eu mesmo, quando eu vou fazer, eu gosto sempre de variar o sabor. Gosto também de fazer com o que tem na geladeira. Torca e assim, né? E sempre sai uma delícia. Sempre sai muito gostoso. E o mais legal também é que se pode fazer de diversas formas, de diversas receitas. Então por isso é muito legal essa collab. Você vai ter várias opções pra você fazer, tá? E aí você escolhe qual é a melhor que você quer pro seu dia, né? Pra aquele momento. E aí no outro dia faz a outra receita e vai variando. E é muito legal, gente. Eu pelo menos gosto bastante. Então é isso. Eu vou iniciar aqui com vocês. Como eu disse, o sabor da minha torta vai ser de presunto e queijo com creme de ricota, tá? Fica uma delícia. Tenho certeza que vocês vão amar. Então deixa de conversa e bora lá pro vídeo. Bom, gente. Então vamos lá. Aqui eu já deixei uma vasilha, tá? Que eu vou misturar o recheio. Aí eu já deixei tudo separadinho aqui pra facilitar. Aí eu vou usar azeitona, tá? Vou usar azeitona. Milho. Aí aqui eu já comprei a mussarela ralada, mas dá pra ralar em casa também. O presunto eu não ralei. Eu comprei ele em um pedacinho e deixei picadinho assim também, que fica uma delícia. Aqui tem um pouquinho de poentro. E aqui eu vou usar também esse creme de ricota. Mas ele era o que eu tinha aqui em casa. Só que se você tiver requeijão, catupiry, aí fica ao critério de vocês. Eu já fiz também, fica uma delícia. Já fiz com catupiry, com requeijão. Fica tudo maravilhoso. É que hoje eu tenho o creme de ricota, então eu vou usar ele, tá bom? Aí nessa vasilha aqui eu vou misturar o que eu vou usar, né? Então aqui eu vou colocar o presunto e o queijo. Lembrando, gente, lembrando que torta, né? Qualquer tipo de comida é uma coisa muito pessoal. Então assim, você coloca o que você gosta, né? Quando se trata de torta, eu não gosto de muita mistureba. Então eu acabo colocando somente o que eu gosto. Que nem, se quiser, pode colocar ervilha. Eu já não sou fã de ervilha na torta, então eu não coloco. Milho eu vou colocar, mas também não vou colocar muita quantidade. Aí vai do que você gosta. Então assim, o que você gosta, você capricha aí. Vou colocar também a azeitona. Aí a quantidade vai depender, né, sempre do tamanho da torta que você vai fazer. Ó, hoje eu vou usar essa forma aqui redondinha, né? Normalmente é aqui que eu faço torta. Aí eu vou mexer aqui. O gostoso é a gente fazer com o que a gente gosta, né? Nós pegamos ideia, né, das pessoas fazendo. Só que a gente pode substituir uma coisa por outra, né? Colocar o que a gente mais gosta, né? Peraí. Cortei o bico dela aqui pra sair melhor. Torta também, eu acho que é uma coisa assim, que é muito do que você tem na geladeira também. Eu sou muito assim. Quando eu vou fazer torta, eu costumo usar o que eu tenho na geladeira, sabe? Aí pega lá um frango, uma sardinha aqui também, corta de sardinha. É uma delícia também. Bom, gente, então aqui ó, tá tudo bem misturadinho. Aí agora a gente vai fazer a massa pra poder colocar o recheio. Esse creme de ricota, ele é um pouco mais firmezinho mesmo, então demora um pouquinho mais pra misturar. Mas se for um requeijão ou um catupiry que é mais molinho, tem uma facilidade maior. Mas te garanto que esse creme de ricota aqui vai ficar muito gostoso, vai ficar uma delícia. Bom, gente, agora eu vou começar a fazer a massa, tá bom? Então na massa eu vou usar três ovos. Três ovos. Aí eu vou usar também, vou usar meia xícara de óleo, tá? Meia xícara de óleo. E duas xícaras de leite, tá bom? Ó, uma xícara. Duas. Agora eu vou colocar uma colher cheia, assim ó, de queijo parmesão, tá? Queijo ralado. Então eu vou colocar aqui uma colher de queijo parmesão. Um pouquinho só de sal, né? Sal a gosto. Vou colocar aqui um pouquinho de sal também. Aí agora eu vou dar uma batidinha nele pra gente colocar a farinha, tá bom? Tá bom? Bom, gente, agora eu vou começar a colocar a farinha, tá bom? Vou colocar aqui a primeira xícara e vou dar uma batidinha. Agora eu vou colocar outra xícara e vou batendo. Batendo ela devagar pra misturar bem. Bom, gente, massa batida. Agora eu vou colocar uma tampinha dessa, tá? Ou uma colher cheia de fermento, tá? Aí a gente já vai bater só mais um pouquinho e já vai finalizar a massa. Bom, gente, aqui eu tô com a massa pronta, tá? Ó, massa prontinha. Prontinha. Agora a gente vai colocar na forma. Já pra finalizar. Eu tô aqui com a forma, ó, já untada, tá? Aí aqui eu vou colocar metade da massa. E agora a gente vai colocar o nosso recheio que já tava aqui feitinho, reservado, tá? A gente vai colocar na forma. A gente vai colocar. O recheio agora já tá bem espalhadinho, tá? Vai ficar bem recheadinha pra esse tamanho de torta que eu fiz. E agora eu vou colocar o restante da massa. A massa espalhadinha já. Agora eu só vou finalizar com um pouquinho de orégano, né? Pra quem gosta. Eu gosto só de dar uma finalizadinha com orégano. Vai ficar bem bonitinha a massa. Tá prontinha, vou levar pro forno agora. E eu já já volto pra mostrar como que ficou. Música Tchau, tchau. Bom, gente, agora é hora boa, vou comer aqui meu pedaço, finalizar o vídeo, tomar meu cafezinho, espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Faça, se vocês ainda não fazem essa receita, pode fazer que vocês vão amar, fica muito cremosa, muito gostosa. Gente, vou ficando por aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau. Tchau, tchau.